A pastora Nadir desmascarada dentro da própria igreja por um ateu. Que demais! É verdade! Bom pessoal, olha só, estamos aqui com a irmã Nadir, tá? Igreja morada de Deus, aqui em São Paulo, grande São Paulo, em Santo André. E olha que figura maravilhosa, é ela mesma, da internet, que você conhece aí do outro lado. Nós estamos aqui ao vivo junto com ela. Irmã Nadir, vamos fazer uma entrevista, vocês vão ver essa entrevista na íntegra, tá? Irmã Nadir, como é que a senhora passou a fundar essa igreja? Qual foi a data dela? Foi no ano de 2003, 11 de abril de 2003, nós fundamos, por ordem divina e Deus que deu o nome. Eu estava congregando na Deus e Amor aqui em São Paulo, e o senhor me deu o nome, disse que eu ia fundar a morada dele. Eu não entendi. Fundar uma morada pra Deus? Que isso? Aí, orando no mor... E o Jason Ferrer, ele pegou e foi até Santo André entrevistar a senhora Nadir. Pastora Nadir, ícone da internet. Mas acabou que ele a desmascarou. É verdade. Ela não identificou que se tratava de um ateu. A pessoa que orou, colocando a mão na cabeça do Jason, na igreja dela, na nave do templo. A pessoa no túpito e colocando a mão na cabeça do Jason Ferrer, o Jason Ferrer lá. Com as mãozinhas assim, como se estivesse recebendo oração. Ele que é ateu. A mulher não revelou nada, não viu nada, não disse nada. E a senhora Nadir, que se diz como eu estava falando, ela diz que tem a visão, a ciência de Deus. Que ela sabe. Ela falou isso na entrevista. Vocês vão ver e ouvir aí. Ela falou que Deus dá a ela o discernimento para que ela entenda com quem ela está falando. Eu quero ver como é que ela vai sair dessa. Eu quero ver como é que a senhora Nadir vai sair desse checkmate. O Jason Ferrer, um ateu, deu nela um checkmate. Ontem, para ver o que era aquela revelação, aí Deus me disse que eu tinha que fundar uma igreja. Tinha saído a Deus e amor, ainda lutei. Essa revelação foi em 99 e a igreja foi... Eu ainda lutei por cinco anos, fui fundar a igreja em 2003. Porque eu relutei para não sair da Deus e amor. Mas aí o senhor foi dando os sinais. Enviou um anjo na minha casa com uma bandeira escrita Manaim. E cravou essa bandeira assim com toda a força no chão da minha sala. Aí mesmo. E falou que tinha colocado a bandeira na terra. Trouxe essa bandeira do céu para a terra. Que era a fundação desta casa do senhor. A morada de Deus. Aí ele deu o nome e me mostrou na placa do lado de fora esse nome em visão. Igreja Pentecostal, Manaim embaixo. Morada de Deus em cima. Mentira! Não brinca, irmã! Irmã Nadir, como funciona a revelação que Deus dá à senhora? As revelações de Deus é dada pelo Espírito Santo de Deus. Conforme os dons espirituais que estão descritos em 1 Coríntios 12. E também quando os reis magos foram visitar Cristo. Que foram avisados por divinas revelações de Deus. Que Herodes procurava o menino para matar. É o dom de revelação. O mesmo foi dado aos magos. Então é assim. A gente uns ouve a voz como eu. Eu ouço a voz de Cristo. A voz do Espírito. No meus ouvidos. Dizendo-me o que tenho que falar e o que tenho que dizer ao povo. E também esse dom que Deus me deu é misturado com o dom da ciência. O dom de discernir os espíritos. E o dom, assim, de visão. É acompanhado pela visão como Deus deu a João na ilha de Pátio. Então Deus fala, mas ele nunca diz o tempo que vai se cumprir. E nem revela a pessoa que Deus, assim, quando fala de macumbeiros, feiticeiros. Para a gente não ter ódio, não ter rancor no coração. E uns que Deus revela quem é. E às vezes Deus me revela muito raramente. Assim, quando Deus revela espírito de feiticeiro. Ele fala, os demônios que estão usando o feiticeiro. Menos o feiticeiro. A carne e o sangue. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim, contra as ordens espiritual da maldade. E as revelações que Deus me deu também, através do dom profético. Como deu para Jeremias, através do dom profético. Ele me dá, como já me deu aí, que está postado nos vídeos no YouTube. As visões celestiais. Então a gente vê. Deus coloca a visão bem diante do nosso zônio. Mas não quer dizer que vai se cumprir da mesma maneira que nós falamos. Deus pode cumprir de modo diferenciado. E é por isso que não pode atacar os profetas. Como está escrito na palavra, né? Não toqueis no meu ungido, nem maltrateis os meus profetas. Porque nem sempre se cumpre de acordo com o que nós vimos e falamos. Amém? Irmã Nadir, revele-nos uma coisa. Como é que Deus fala com a senhora? Ele fala através de sonhos. Através da voz dele potente. Como é que seria, mais ou menos, a voz de Deus? A voz, ouço a voz. A voz vem por cima da nossa cabeça. E depois vai para o ouvido. Primeiro a gente, ela soa como um trovão. Depois ela vem para o nosso ouvido. E é uma voz que nem é de homem nem de mulher. Então é a voz de Pepeu Gomes, né? É. Ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino. Ser um homem feminino, não fere o teu lado masculino. É Pepeu Gomes. Exatamente. É apenas uma voz nítida. Mas como seria a voz dele? Soprano, contralto, tenor, barítono, baixo, suave? Como seria? Não lembra nem masculino, nem feminino. Ai, como eu sou um felino. É uma voz que soa parando acima da cabeça. E aí Deus manda o sinal, que é ele que está falando. E também ouvimos a voz do diabo, que já é no ouvido. Ela não vem por cima da cabeça. Ela vem por cima da cabeça, soa aquela voz. Aí vem um sinal para mim, como um raio azul. Que loucura. Vem na minha frente aquela língua de fogo também. Ou é um raio azul ou uma língua de fogo. Como está descrito em Atos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Vem também as faíscas de fogo do céu. Ela desce como a chuva. E aí a gente identifica que Deus está falando na nossa frente. É, aí chega o Costa. Chuva de prata que cai sem parar. Chuva de prata que cai sem parar. Fica aquele sinal. E é ele. Não há dúvida. E quando é o diabo, vem somente do ouvido. E ele sempre deixa um rastro. Ele imita o Espírito Santo. Pra enganar. Ele vem com a voz mansinha, suave. E a gente sabe, porque é uma voz de homem. E aí você sabe que não é Deus. Está falando e aí você expulsa ele, né? E não vem sinal nenhum de que é Deus, que Deus dá os sinais. Agora o diabo não dá sinal que é ele, não. Ele vem sutilmente imitando o Espírito de Deus. Pastor Nadir, muitas pessoas questionam como que a senhora vai com tanta facilidade pra o inferno e pra o céu. Quem a senhora já viu lá no inferno? Outra coisa importante. A senhora já leu o livro A Divina Revelação do Inferno? Já li esse livro. Sim, já li da Mary Baxter. Isso. Já li. Pastor Nadir, como é que a senhora consegue ir pro inferno e consegue ver o diabo? Olha, isso aqui do livro é importantíssimo. O Jason Ferrer, no vídeo completo, ele mostra, ele para, interrompe aí nesse momento, mostra os livros da Mary Baxter, que é A Divina Revelação do Inferno e A Divina Revelação do Céu, e faz o comentário que a senhora Nadir, o que ela reproduz é aquilo que ela leu no livro. Claro que ela acrescenta muita coisa, mas ela dizia, li, li o livro sim, da Mary Baxter. Aí, aí o Jason, isso. Então, numa demonstração de que essa senhora, ela começou a criar as suas historinhas justamente com base em algo que ela viu, que ela leu. É verdade. É o arrebatamento do Espírito. O arrebatamento é uma chamada, ele não é um dom. É Deus que escolhe a pessoa que vai ser arrebatada. No sentido, nós somos corpo, alma e espírito. Isso Deus deixou bem claro pra mim, quando ele me levou ao céu e ao inferno. É as três dimensões do ser humano. É corpo, alma e espírito. A dimensão da alma é três. É o espírito, a alma e o sentimento que está contido na alma. Então, ou é arrebatamento de sentido, como o Paulo teve, ou é o arrebatamento de espírito ou da alma. Porque se for os três, o corpo é morto. Aí só um, ou sentido, ou espírito, ou a alma. O espírito é o corpo espiritual, que é o nosso ser verdadeiro. E a alma é um corpo de sentimentos, é o que nós sentimos. Está dentro do espírito, mora dentro do espírito, reside no espírito. Então, Deus tira um ao outro. Carne e sangue não entram no céu, Deus não levam ao corpo. Está escrito no livro de Corinto. Me desculpe, me desculpe, mas a senhora fica aqui enquanto o seu espírito é levado? Fica aqui, é levado. Mas como é que a senhora percebe que o lugar que a senhora andou era o inferno? O inferno, a gente, Jesus chega, tira o espírito ou a alma do corpo ou o sentido. E diz, vem comigo. Pra mim é assim. Ele diz, vem comigo. E aí eu saio, vejo o meu corpo lá. Saio do corpo. Não é projeção astral. Projeção astral é pelo diabo, não é por Deus. Que ele também tira o espírito da pessoa. E ali o Senhor me leva Jesus ou um anjo que vem ordenado a me levar. Já fui no inferno com Jesus, quando eu vi a morte de Osama Bin Laden. E já fui no inferno com os anjos. Com o arcanjo Miguel, ou com o anjo Rafael, ou com o anjo Uriel. Então, ou Gabriel. Então... Ele me levou lá no inferno. Pra mim, o que você quer saber? Quem eu vi lá? É, exatamente isso daí. Eu queria saber, na verdade, quem a senhora viu lá. Eu vi no inferno aquele Leandro da dupla, Leandro Leonardo. Vi o Michael Jackson. Vi o Boechat. Vi a Hebe Camargo. Glória a Deus. E outros artigos... Joan... Jean... 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 Nem ela lembra que ela viu, né? Aí alguém vai passar pra ela aí a colinha. Alguém vai dizer pra ela quem foi. Vamos lá. É Gabriel... Não sei o nome dele, mas é um mexicano. Juan. Juan, isso. Juan Gabriel... Gabriel do México, um cantor. Que tava lá por ser homossexual. Eu não conhecia. Eu fui procurar na internet e achei. Que eu não conhecia. E ele me mostrava também. Esse Juan Gabriel... E ele era um homossexual. E não se arrependeu dos seus pecados. Deus fez a chamada. E ele tava lá no inferno. Deus não me mostrou ele. Não vi com os olhos. O senhor disse... Juan Gabriel, cantor mexicano, está aqui. Mas aí eu vi o Michael Jackson. Em visão. Lá no inferno. Eu não vi um cantor mexicano chamado Juan Gabriel, de Corpo Presente do Inferno. O senhor me disse assim... Juan Gabriel está aqui também porque vendeu os seus órgãos sexuais. E dizia-se estrela da música mexicana. Eu não conhecia. Procurei na internet e achei. Glória a Deus. E o senhor disse que ele tava lá também. Embora eu não vi ele. Mas Michael Jackson eu vi. E o senhor disse que Michael Jackson também vendia seus órgãos sexuais. Eu não sei a maneira. Ele não sabia isso. Nem quero saber. O senhor está lá sofrendo tormentos terríveis. E o senhor me mostrava um demônio chamado Og. Torturando ele. Ele tinha uma estrela chamada Og. Eu não sei se é com O-G-G-I. Que é na pronúncia italiana. Ou se é O-G-U-E. Og na pronúncia hebraica. Era um demônio que tinha um chapéu de palha. O cabelo dele era de palha. Os olhos esbrulhados. Queixo de bruxo. Nariz de gancho. E esse demônio tinha uma vara enorme com uma estrela na ponta oitavada. De oito pontas. Que era como uma prata bem brilhosa. E bem amolada. Então ele literalmente deslacerava as costas do Michael Jackson lá no inferno. Que eu via abrir as costas dele. Mas quando abria, fechava de novo? Fecha de novo. E abre de novo? E ele faz o mesmo tom. E ele vai sentindo a dor novamente? Ele gritava tanto. E eu pedi a Deus pra não deixar ouvir os gritos. E Deus me atendeu. Porque é bem traumático. Da primeira vez que eu vi o inferno. Eu fiquei traumatizada por muito tempo. Foi quase três anos e meio. De traumas dos gritos da alma. Por isso que eu não acredito. Em certo vídeo que eu vejo aí. É projeção astral. Não. A pessoa não volta mais a mesma. Tem o psicológico abaladíssimo. E eu fiquei muito abalada. Com aquilo. É mais traumático do que um assalto. Do que qualquer outra violência aqui. Porque é um mundo de violência. É um mundo de iniquidade e de violência. O inferno é muito. Milhares de vezes. Pior do que não. E quando a senhora entra no inferno tem o que? Tem paredes? Tem o que lá? Não tem nada. Tem montanhas negras. Baixas. Não são altas. E as pessoas ficam aonde mais ou menos? Ficam em fogo. Buraco de fogo. Galerias de fogo. Caverna de fogo. Ou buraco de fogo. Das trevas exteriores que eu vi. Já é só pra cristão ali. E quando viram a senhora chegando no inferno? O que as almas fizeram quando lhe viram? Não, nenhum me viu. Nenhum? Nenhum. Eu via eles, mas eles não me via nem a mim, nem a Jesus. No livro da Mary Bax, eles viram. E eles viram Jesus, né? E pediam socorro. Só quem viu foi o Osama Bilada. Que viu Jesus quando eu disse aos infernos em espírito. E quando Osama? Osama não acreditou. E quando Jesus dizia, eu sou o santo de Israel. Que morri em uma cruz por ti. Ele zombava. Dizia assim, eu que sou o santo. Aí mostrava um rifle. E não tem perdão mais, irmã Nadine? Não, lá no inferno não tem. Mesmo que peça Jesus alguma coisa? Não, não tem mais misericórdia. A misericórdia é somente nessa vida. Aqui é a intermediária pra nós nos redimir através de Jesus Cristo. Se não for através do sacrifício do Calvário, não tem pra onde correr. Nessa geração, essa geração Deus me disse. Tem uma escolha. Que é servir o Filho de Deus. Se não servir o Filho de Deus, tá perdido. É muito difícil. Deus pode até salvar como salvou o ladrão da cruz. Entendeu? Mas se a pessoa não quiser. Porque o Michael Jackson, Deus mostrou. Ele foi a ele muitas vezes. Cristo foi ter com o Michael Jackson nessa vida muitas vezes. Pessoa dele a deixar o caminho. A senhora viu pregadores e cantores cristãos? Sim, eu vi muitos cantores. Não desta terra. Cantores desconhecidos e pregadores. Que no vídeo que eu fiz está exposto. Que eles deixaram de pregar a Bíblia como ela é. E começaram com teologia e esconder o pecado das pessoas. Não letaram. E Jesus lhe dizia o que quando mostrava esses pregadores? Ele dizia do meu lado assim, olha. Ele dizia que eu perguntei. Eu que perguntei. Senhor, o que é que eles fizeram? Eu estava já nas trevas exteriores. Não era mais naquele local que eu vi o Michael Jackson nem o Bilal. Era um lugar que o Senhor me disse que aqui é trevas exteriores. É só para crente. Crente desobediente. Crente rebelde. O local? O local. Trevas exteriores. Se chama trevas exteriores. Eu vi as colinas negras. E buraco de fogo. No formato de um túmulo ou de um caixão. Ele tinha o formato. A boca dele, a borda. Era no formato de um caixão. Ou de um túmulo. Né? E ali tinha o fogo esperando tudo vazio. E aquele povo, eles voavam. Eles acabaram de morrer na terra e eles voavam já descendo ali. Tem asas também? Não. Eles diziam como em câmera lenta. Sabe esses filmes de câmera lenta? Eles diziam como em câmera lenta. Sabe esses filmes de câmera lenta? Eles diziam daquele jeito. Uma perna lá e outra cá. E perdiam as vestes espirituais. Saia as coroas que Deus dá na terra. Os anéis. Que lá na eternidade no céu não é um poder usar joia. Aqui é proibido. Todos os anéis de honra que Deus colocava nos dedos. A santa ceia era vomitada. Aí o Senhor disse. Eu não deixo nada que é meu no inferno. A santa ceia que eles tinham tomado aqui na terra. Deus te colhia tudo. Que é o sangue de Jesus. Não pode ficar na terra. Tomaram em pecado. E ali estavam no inferno. E eu disse. Meu Deus. E o Senhor disse. Eles estão vindo a passo largo. E não estão percebendo. E eram os passos largos mesmo no ar. Era uma perna lá na frente. Igual um bailarino faz. Que abre aquelas pernas em 360 graus. E eles vinham. Aí o Senhor disse. Aqui tem evangelista. Presbítero. Pastores. Cantores. Tocadores. E eu disse. Mas meu Deus. Pronto. Formou a igreja. A congregação. Tem presbítero. Pastor. Tocador. Cantor. Pronto. Só faltou a música. Nós abrimos. Este culto. Lá no inferno. Porque está todo mundo lá. Não é? É. O que foi que eles fizeram? O Senhor disse. Deixaram de pregar a minha palavra. Como ela é. E se venderam. Se venderam. E tanto quem paga para pregar e cantar. Como quem recebe a peita. Que Deus chama peita propina. Está destinado a este lugar para eles. Pastor Rodi. E aquelas mulheres que se utilizam de anéis. Brincos. Poceiras. Colares. Maquiagem. Lingerie. Batom. Elas também estão no inferno? Eu vi já em outra parte. Mas essas mulheres também estão lá. Estão lá no inferno. Por causa do batom? Sim. Sim, senhor. Da chapinha. De tudo que é vaidade. Que não vem de Deus. A senhora quer me dizer que aquelas mulheres que usam calça jeans também vão para o inferno? Sim. Não são calça jeans. São pele de serpente. Se houver assim. Deus não vê como o homem vê. E Deus não se moderniza com o homem. Pastor Rodi. O que acontece com aquelas pessoas que tem relações sexuais antes do casamento? É o lugar dos fornicários. Elas vão para o inferno. Se morrer sem arrependimento. Frisando bem isso. Preste bem atenção. É quando não há arrependimento que se vai. Porque essa pessoa se arrepende. Com certa vida. Igual a evangelista ali. Socorro. Né evangelista? Ela era amigada. Deixou o seu companheiro para servir a Deus. Se arrependeu. Está aí uma serva de Deus. Demandou um gielo à evangelista. Porque ela deixou. É quem deixa. Não vai para o inferno de modo algum. E o que acontece com aquelas mulheres que rapam o cabelo, cortam, alisam, escovam? Também vinha o inferno. Uma mulher que cortava tipo chanel. E fazia sobrancelha. Ela estava lá só por isso. Só por isso ela estava no inferno. Pela sobrancelha feita. E o cabelo chanelzinho assim. Tipo daqueles que davam o nome no mundo de Joãozinho. Aquele cabelo arredondado para dentro. Cortado. Olha os meus aqui. Ai minha filha. Não corta não. Depois que eu vi isso. Deixei aqui uma botinha. E deixei eles assim mesmo. Que assim eu vou para o céu. E eu era vaidosa. Eu era uma árvore de Natal. Eu era pior do que tu. Glória a Deus. Eu não sei como é que o meu pescoço não envergode tanta corrente de colar. Menino. Os meus brincos eram furadas. Os meus brincos eles vinham aqui. Eu não usava brinquinha assim não. Tinha que pendurar até aqui. Se não batesse no ombro eu não estava satisfeito. E os meus dedos também cheios de anéis. Mas aí o senhor um dia falou. Eu não criei o ser humano para andar dessa maneira. O senhor falou comigo. Eu me olhando no espelho. A voz veio direto do céu. E aí eu deixei naquele dia todas as vaidades. E ele me falou do Bob também. Diz. Não criei minhas filhas para andar com Bob na cabeça. É o Bob. E eu usava bobs. E eu taquei os bobs na lata de lixo no outro dia. Que Deus me deu essa visão. Isso eu era nova convertida. Eu não tinha ido no inferno ainda. Ele falou diretamente comigo. Ele disse. Minha filha. Nem os índios eu criei para andar pintados. Ah naquele dia foi mais de 40 batons para o lixo. Porque podia faltar o dinheiro para a comida. Mas para o batom eu tinha. E era batom de cada um mais vermelho do que o fogo do inferno que eu vi ver. Irmã Nadi, o que mais vemos hoje são mulheres vaidosas. Mulheres que tentam se arrumar, se pintar, se embelezar. Para ficarem melhores para os seus maridos, para os seus parceiros. Ou para atraírem mais pessoas. Atraírem os seus maridos, seus namorados, noivos, enfim. Outra coisa. As mulheres e homens que vão para os cinemas também vão para o inferno? Ah. Vai. Televisão. Televisão também. O senhor disse que é um portal. É um portal do inferno. Entendeu? Não é o aparelho da televisão. Você pode ter um aparelho em casa. É o que se vê na televisão. Entendeu? Você pode ligar no computador e tudo. Usar o aparelho como monitor. Mas daí você vê novela, filmes e desenho animado para criança. Então é tudo maligno. Aquela Dora Aventureira, o senhor disse que é Pombagira Mirim. Por falar em Pombagira, a senhora viu a Pombagira, Exucavi. Sim. Todos esses demônios. As hierarquias do céu eu vi. A senhora viu tudo. Como tem o céu, tem o inferno. Tem os generais, tem os capitães do diabo. Tem o soldado de satã. Né? Vi a linha de Pombagira, de Tranca Rua, Zé Pilintra e outros Exu. Exu da morte, Exu da loucura, Zorixá do mar. É tudo demônio. A Imajá também. Tudo demônio. Me parece que a senhora brigou com um deles também, não foi? Com um monte. Eu brigo com um monte todo dia. Eles vêm me matar no meu quarto, eles vêm me enforcar. Mandaram esse dia de Ungan, da rainha da costa, que é uma demônia comandante, que vive no mar. Chama a rainha das costas. Ela veio, ela saiu com a traseira pegando fogo. Os macumbeiros lá em Ungan, tá passando vergonha. Mandaram, né, pra acabar comigo e com a igreja, que saiu triturada, né? E o diabo vai comer sopa de sereia lá no inferno. Eles mandam serpente, os macumbeiros, os feiticeiros, mandam cobra, mandam serpente, mandam os Exu mais brabo do inferno. Pra ver se acaba comigo e não acaba porque o Senhor tá na minha vida. Jesus reside em mim. E o diabo não tem poder com quem tá em Cristo. Então, a gente já percebeu quais são as vaidades das mulheres e quais são as vaidades mais fatais dos homens. Os homens, bermuda, camiseta regata, da inferno, essas caixas rasgadas que você tá usando aí. É da Maria Mulambo, do espírito de miséria. Se você tirar isso aí, você vai prosperar, porque o diabo não deixa prosperar. Tranca os negócios, quem tá usando. Agora você não tá mais inocente. Até quando tá inocente, é uma coisa. Depois, se Deus tira a inocência, é outra. Não procure mais usar, depois que você sabe que é pecado. Ah, corte de cabelo dos homens, esses cortes de galo. Parece um galo aqui, um pouquinho aqui. O Senhor disse, os cortes dos homens é como soldado. Nem raspado e nem cheio. O meu, o meu corte. Não, o céu tá como soldado. Tá convertido. Agora partindo pro céu, quem a senhora vê lá no céu? No céu eu só vi pessoas desconhecidas. Eu vi milhões de almas que o Senhor disse. Tá vendo aí? Ninguém da minha igreja na terra sentará na mesa. Não vi a mesa no céu. A mesa está aqui preparada. E eles aí já vos esperam. Eram milhões de pessoas salvas que já passaram para a glória de Deus. Milhões, não deu pra ver conhecidos. Então, peraí, peraí. Então quer dizer que no céu elas ficam como? Como é que é o comportamento delas? Não, lá no céu é muito diferente do que a gente pensa aqui na terra. Lá no céu tem conquista. Lá no céu tem trabalho pra Deus, mas não como a terra. Trabalho constativo. Tem realização de sonhos. E você não conseguiu realizar nessa terra. Lá no céu você vai realizar de uma outra forma, de uma outra maneira. Viagem, porque o céu é infinito. Porque o céu é infinito. O céu se expande. Uma pergunta aqui, pessoal. Como é que o céu é infinito e se expande ao mesmo tempo? Se é infinito, como é que ele pode se expandir? Tá? O céu, a terra é limitada. Meu Deus do céu. Agora tu imagina 10 milhões de vezes a terra igualando com o céu. No seu comprimento e diâmetro. Quais são as cores mais predominantes do céu? É o prata, o ouro e a cor, lilás e o azul turquesa. Obrigado aí, Marcos.